No mundo de Naruto, você sabe que Donjutsu e Genjutsu são muito poderosos, mas nada mais do que os olhos do clã Uchiha. Então nesse vídeo você vai entender um pouquinho sobre o manganki shoriga e como que ele se desperta as habilidades dele e como será que Sarada Uchiha vai despertar seus poderes. Aliás, que tipo de poder que vai ser esse em Boruto? Salve pessoal, beleza? Mais uma vez, e sim, uma das coisas que, eu sempre falo sim, mas uma das coisas mais interessantes do mundo de Naruto é simplesmente o clã Uchiha. O clã Uchiha é um clã que se você for comparar com outras obras que nem Dragon Ball é como se fosse os Saiyajins ali daquele universo. Porque o clã Uchiha é muito poderoso, hábil em batalhas e principalmente em jutsus oculares. É claro que esse poder não vem de graça. O clã do Sharingan simplesmente tem que passar por momentos extremamente difíceis e traumáticos para conseguir despertar esse manga aqui, o Sharingan. Logo depois que você tem, é claro, o Sharingan. É, cara, é realmente. A origem do manguekyou Sharingan para um usuário no clã Uchiha, você passa por alguma situação traumática e às vezes essa situação, na verdade praticamente a situação traumática na qual o cara vive, o personagem vive, vai ditar o tipo de habilidade única que ele tem. E sim, estão duas habilidades. Quando você consegue o manguekyou Sharingan nos ambos os olhos, tanto o esquerdo quanto o direito, um olho você consegue liberar o Suzano, né? Cada um tem um Suzano específico ali na obra, dos poucos que despertaram esse poder. E no outro olho, no olho esquerdo, você consegue liberar um doujutsu, uma técnica diferenciada, única para você. Por exemplo, o Sazu, que é dito que é o Amaterasu, só que não é um Amaterasu qualquer. Ele despertou esse Amaterasu logo depois que ele estava enfrentando o Killer Bee, que era uma das primeiras missões dele pela Akatsuki, que ele tinha capturado o Jinchuriki vivo. O problema é que quando ele estava lutando e sofreu vários problemas para tentar capturar o Killer Bee, tanto ele quanto a sua equipe, né? Ele lembrou do poder do seu irmão Sasuke e acabou utilizando o Amaterasu nele. O problema é que o Amaterasu ia consumir o cara praticamente inteiro e não ia adiantar de nada, acertando até mesmo a sua amiga de... ...equipe Karen. Então, na ânsia de acabar com o Jutsu ali, ele conseguiu parar com muito esforço o Amaterasu. E com isso, ele despertou o seu verdadeiro poder com o Mungu Kiyosharingan, que era o controle total e absoluto do Amaterasu. E era diferente do seu irmão Itachi. Ele realmente controlava 100% desse Jutsu. Chamado de Kagutsushi. Pesquisando sobre o Itachi Uchiha, galera, o irmão Sasuke era muito poderoso. Ele era um dos ninjas mais habilidosos ali da Folha, trabalhou em várias missões. E uma das maiores e mais traumáticas para ele foi o fato de ele acabar com todo o seu clã Itachiha. Foi uma missão direta enviada para ele para poder inibir uma possível revolta do clã Itachiha que ia acontecer, né? Principalmente sendo o pai dele o cabeça dessa revolta. Tendo o poder do Sukoyomi, que é o poder máximo do seu Mungu Kiyosharingan, é, podemos analisar e ouvir vários vídeos de pessoas comentando sobre isso, mas uma não fez tanto sentido para mim. Na qual é dito que ele consiga despertar esse poder com o seu Mungu Kiyosharingan após ver o seu amigo querido Shisui acabar morrendo, né? Ele tirou a própria vida depois de dar um dos seus olhos. Nessa parte diz que ele ativou esse poder, mas não faz sentido. Porque assim, ele cria um mundo na qual ele codomida tudo, ele faz uma ilusão e manipula totalmente a mente da pessoa. O que faz mais sentido, se você for pegar na obra, foi o fato de quando ele conseguiu e viveu praticamente uma ilusão. Ele viveu uma ilusão, porque ao mesmo tempo que ele se tornou um ninja renegado e tinha uma missão para acabar com todo o seu clã, ele tanto ditou o seu mundo, viveu um jeito totalmente diferente, que não era ele mesmo, né? Era um ninja duplo praticamente, e também ditou a vida do Sazuki praticamente nisso. Então, toda essa situação, esse sofrimento, eu acredito que acabou fazendo com que o Mungu Kiyosharingan dele fosse mais próximo do que ele utiliza até então, que é controlar totalmente a mente do adversário e prender ele num mundo na qual ele conseguia torturar a pessoa e manipular até mesmo a carne que a pessoa sentia. Bom, o Kakashi que sofreu pra caramba com isso, né? Após o óbito, o Tihar retornar praticamente dos mortos, porque ele tinha quase falecido, tinha entregado um olho pro Kakashi achando que não ia sobreviver mais, mas o Madara curou e cuidou dele, nós vimos que ele conseguiu despertar o Kamui. Em que situação foi essa? Foi no momento em que ele viu a sua amada sendo morta por Kakashi, e o Kakashi foi exatamente também ao mesmo tempo que ele ativou o seu Mungu Kiyosharingan. E a ânsia dele de conseguir o mundo, voltar atrás, fazer com que a sua amada ainda estivesse viva, se ele pudesse fazer tudo de novo, resolver essa situação, ele acabou criando o Kamui, que é um mundo alternativo na qual ele consegue ficar intangível praticamente e manipular as coisas, até enviar as coisas pra esse mundo totalmente diferente e isolado. Pelo Kakashi não ser do Kano Tihar, ele demorou muito mais pra controlar esse Kamui dele, que era um pouquinho diferente do que o Óbito, mas é óbvio, né? Porque o Óbito simplesmente manipulava muito bem essa habilidade. Shisujuchi já tinha uma habilidade extremamente poderosa com o seu Mungu Kiyosharingan, que era o Okoto Amatsukami. Eu acho que é assim que se fala, na qual ele conseguia manipular a mente do seu adversário, então ele conseguia criar vários, enganar totalmente a pessoa que ele estava enfrentando. Então ele era muito poderoso isso, tanto é que despertou o interesse do Danzo, que o Danzo tentou matar ele e roubar os olhos pra si, conseguindo roubar apenas um e o outro ele acabou deixando, confiando ao seu amigo Itachi. E vocês já sabem que eu expliquei um pouco sobre isso quando eu falei dos olhos do Itachi. Pessoal, existem databooks criados por fãs por aí, comentando sobre a habilidade de Mungu Kiyosharingan do Madaho Tihar, porque assim, de certa forma não foi mostrado isso pra gente, ele simplesmente só usava o Suzano e beleza, usava o seu Hinengane nas lutas com todo o seu poder. Mas se a gente for analisar as coisas que estão acontecendo e coisas que tem no mangá, lembra quando ele estava cuidando do Óbito e estava conversando com ele, e ele comenta alguma coisa no balão? Exatamente assim, estamos dentro do meu Genjutsu. Tudo bem, é um Genjutsu qualquer? Não é um Genjutsu qualquer. Pra mostrar os planos dele pro Óbito, ele simplesmente explicou e criou um Jutsu, assim como se fosse, quase como se fosse um Tsukoyomi infinito limitado, porque tipo assim, tinha um limite pra isso, né? Mas é quase que isso fez com que ele queria muito um mundo diferente, ele queria um mundo num Jutsu, de uma ilusão no mundo inteiro, que as pessoas parassem de sofrer, que fosse um mundo perfeito, uma ilusão perfeita que ele criasse. Então, pode-se dizer que essa foi uma das habilidades dele. Cara, isso foi uma especulação que eu tô falando, que eu achei interessante pela explicação que eu vi em um outro canal. Porém, se você pesquisar na internet, você vai ver outras pessoas falando que era outra habilidade que o Tihra Madara tem. Só que se você analisar cada Tihra, cada coisa que cada um sofreu e você vê a habilidade dele, faz todo sentido na história, no momento, no que aconteceu com a pessoa. Vou dar um exemplo aqui do meu entendimento quanto a isso. Imagina que você é um Samurai e você tinha a habilidade de cortar muito bem, é uma habilidade incrível, você nunca errava os golpes, porém você sempre tava se lapidando e numa certa batalha, pelo fato de você não ter sido melhor nos seus ataques, todos os seus amigos de batalha morreram. Imagina o seguinte, e você fosse do clã do Tihra, você talvez despertasse o Manga e o Sharingan, no qual os seus ataques fossem extremamente precisos e impossíveis de errar, entendeu? Mais ou menos como se fosse o Daemon ali da Aida, tô dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas o Daemon da Aida, se o cara pensa em atacar ele, entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? É tipo um poder assim. Imagina qual que é o poder que a Sara do Tihra vai despertar com o seu Manga e o Sharingan. Provavelmente vai ser alguma coisa relacionada ao fato dela ser imune, ao Jutsu, a habilidade da Aida, da onipotência. Ela enganou todo mundo ali no mundo, trocando o lugar do Boruto com o Kawaki e ela não foi afetada. Então ela deve ter alguma coisa com isso. Por exemplo, se talvez enxergar a realidade por meio de Jutsu, por meio de Gijutsu, qualquer tipo de manipulação mental, isso vai ser incrível. Mas eu acredito que vai ser um poder muito mais poderoso até mesmo que seu pai, Sazuk. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu trouxe um pouquinho sobre cada um desses Jutsu, que são os mais poderosos. Tem vários na obra, mas do Kahn Utiha, são os que me impressionam. Eu tenho um apego a isso. O do Urkhan Yuga também é legal, mas o Kahn Utiha é top demais. Deixa o pônei lado no like, se inscreve no canal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho